Graças aos pais amados, olha só que bonito, estamos aqui no monte para gravar mais uma oração de Parnassar, mas ele era tão bonito que eu falei, vou mostrar para pessoal, que é o Cerrado, olha aí, que bichinho bonito, então irmãos, deixa eu deixar ele aqui, bota ele aqui na árvore, então nós vamos lá para mais, combina com minha camisa, ele combina. Amados, nós vamos para mais uma semana então de oração da campanha de Parnassar, graças participais, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo ao nosso canal, também a nossa página aqui no Facebook, tá bom? Que Deus abençoe você de uma forma poderosa e toda especial. Meus queridos, olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também na página, siga a nossa página, tá? Se inscreva e tanto no Facebook como no YouTube tem como você ativar as notificações, para quê pastor? Para quando nós postarmos um vídeo ou estivermos ao vivo, né? Você vai ser notificado aí, você sendo notificado, você vem rapidamente para assistir o vídeo, porque esses vídeos têm surtido muito efeito e é efeito de bênção, resultado, irmão, de milagres, tá? Então faça isso agora, siga a página, curta a página, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Porque nós vamos para mais um dia de oração e você sabe que ainda nós estamos gravando com o celular, tá? Então aonde eu estou e aonde eu vou orar aqui mesmo, tá bom? Tá aqui os pedidos da campanha de Parnassar e nós vamos orar então, né? Vamos direto ao ponto, vamos orar. Esse primeiro período de oração, você sabe, é o período de oração que você vai orar juntamente comigo, ó, ele voou, passou aí, hein, Joab? No primeiro período de oração, você vai orar juntamente comigo, no segundo período de oração eu vou orar por você, abençoando a tua vida, tá bom? Então vamos lá para o primeiro período de oração, vou ajoelhar, o Joab vai tentar pegar aí de qualquer forma, né? A câmera com o estabilizador faz toda a diferença, né? Mas é o que a gente tem para hoje, né? Vamos improvisar aqui, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você ore comigo, tá? Diga assim, ó, Senhor Jesus, neste momento eu me coloco mais uma vez diante de Ti. Senhor, toca o meu espírito e ativa no meu espírito o dom de Parnassar, o dom de riquezas. Sabemos que isso interfere até na mente, nos pensamentos, porque se trata de uma inteligência espiritual que a mente, o espírito da pessoa, quando tocada, abre e milagres sobrenaturais acontecem. Foi isso que aconteceu com Jacó, quando o Senhor deu a Parnassar para ele cuidar das ovelhas, as ovelhas de Labão. Então, Senhor, vem e manifesta-se e se revela a mim da mesma forma que o Senhor se revelou a Jacó. E Jacó prosperou. E Jacó venceu. E Jacó, ao final dos primeiros sete anos, depois dos quatorze anos, ele se tornou muito mais rico do que o seu patrão. Senhor, toca-me agora. E que esse mesmo processo sobrenatural, ele aconteça comigo, na minha profissão, no trabalho, na empresa, nas causas, nos sonhos e em tudo aquilo que corresponde à vida financeira. Senhor, que os milagres de multiplicação, como a farinha da panela, o azeite da botija, os pães e os peixes que foram multiplicados por Jesus, que essa multiplicação se manifeste no meu financeiro. Senhor, vem. Vem a mim o teu reino de prosperidade. Tu és o dono do ouro e da prata e pode atrair e pode trazer para a minha vida o melhor financeiramente. Ativa esse dom e que seja atraído o fluxo financeiro. Senhor, que a sorte muda e que a sorte mude, como o Senhor mudou a sorte de Sião, muda a minha também, Senhor. Eu profetizo a prosperidade. Eu profetizo o crescimento. Eu profetizo o melhor desta terra que eu vou possuir para o nome do Senhor ser glorificado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E eu tomo posse dos milagres. Amém. E amém. E glória a Deus. Então, irmãos, primeiro momento de oração, né? Fizemos aí. Hoje também é dia de a gente gravar. Estamos aqui no monte. Vamos gravar também a oração do altar, né? Que é muito importante a campanha do altar de oração. Siga aí, irmão. Siga a página. Siga o canal do YouTube, principalmente, que você vai encontrar todas essas campanhas. E, ó, são milagres extraordinários que estão acontecendo, tá bom? Agora, então, eu vou orar por você. Você vai orar daí também. Seus pedidos financeiros, aquilo que você quer, tá? Deus, Ele vai se manifestar poderosamente. Eu vou só pedir o Job na edição para colocar aí o WhatsApp do testemunho, tá? Esse número que vai aparecer na sua tela, para você contar o seu testemunho. Principalmente você que está recebendo aí na campanha de Parnassá ou em outra campanha, tá? Mande o seu testemunho. Grave o seu testemunho e mande para a gente, tá? Pastor, começou a mudar. Começou a prosperar. Eu vi que começou a crescer, tá? Ou nas outras campanhas. Pastor, eu fui curado. Fui liberto. Deus começou. Ó, foi muita coisa que Deus fez na casa, na família, no trabalho. Uma causa que saiu. Não sei. Você vai contar aí, tá? Então, mande para nós. Grava um áudio. Grava um vídeo. Não se esqueça de falar o seu nome, o lugar de onde você está falando, tá bom? E quando você mandar para a gente lá no WhatsApp, você vai digitar lá assim, ó. Meu testemunho. É para você escrever lá, tá? Meu testemunho. Para a gente saber que aquele áudio e aquele vídeo que você está nos mandando ali é você contando o seu testemunho, tá bom? Então, eu tenho certeza que vai ser benzo, ok? E agora nós vamos, então, orar. Vamos buscar o Senhor e pedir a Ele que Deus se manifeste na nossa vida, tá bom? Então, oramos, então, Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu coloco aqui mais uma semana, em mais um dia, o Teu Filho e a Tua Filha, na presença do Senhor, Pai. Nessa campanha de Parnassá, o dom de atrair a riqueza, o dom de trazer aquela glória que existe no céu para a terra. Então, nós acessamos, nós entramos nos lugares espirituais de riqueza. Nós entramos agora e eu quero que o Senhor leve o Teu Filho, leva o Espírito dessa pessoa, Senhor, a adentrar agora a sala do tesouro. Lugares de multiplicação, lugares de riqueza, lugares de prosperidade financeira. Como herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo, nós tomamos posse dessa realidade de prosperidade. Senhor, leva essas pessoas, meu Pai, como a onda que leva, meu Pai, que os rios, meu Pai, que fluem do interior desse homem e dessa mulher, comecem a jorrar rios de prosperidade, de riqueza. Senhor, nós determinamos, meu Pai, eu tenho orado todas as semanas, sem esquecer desse detalhe, porque nós estamos vendo milagres, Pai. No altar de sete horas de oração da campanha do altar, nós vimos o testemunho da irmã que disse que viu que apareceu o saldo na conta bancária dela. Nós cremos nisso também, Senhor. Visita a conta bancária do teu filho e da tua filha, Senhor. Faz saldo aparecer lá do nada. Faz pessoas ofertarem, faz pessoas doarem, faz pessoas colocarem dinheiro lá, faz o sistema, seja da onde, Senhor. Eu quero que o Senhor faça aparecer dinheiro lá. Sobrenaturalmente. Se o Senhor é o mesmo que fez a moeda de ouro aparecer na boca do peixe, faz. E esse saldo negativo que ele se torne positivo, faz o banco ligar para essa pessoa. Dizer que não deve mais nada. Ou fazer aquela negociação com 90% de desconto da dívida. Faz, Espírito Santo, o saldo que está lá zerado, ele ser adicionado ali. Colocado ali um saldo, Senhor. De centenas, de milhares, de centenas de milhares e até de milhões, Senhor. Sonhos, projetos e metas, Pai. Senhor, uma palavra tua fez os peixes serem atraídos. E naquela pescaria que estava todo mundo já desanimado, todo mundo guardando as redes. Não, hoje não deu nada. No dia que era crise, prejuízo se tornou em abundância. Eu estou profetizando agora, que nesse dia de prejuízo, nesse dia que não deu nada, nesse dia de escassez que talvez você está vivendo. Eu profetizo que Deus vai te surpreender com multiplicação. Senhor, e foi tanto peixe, tanto peixe que teve que chamar outro barco. A bênção vai ser tão grande. Vai ser tão grande, Senhor, que vai ter que compartilhar. Porque essa pessoa não vai conseguir sozinha. É bênção demais, Senhor. Eu profetizo isso na vida financeira, no trabalho, na profissão, na empresa. Eu declaro contratos sendo assinados. Eu declaro que a pessoa que vai comprar, que vai alugar, essa propriedade, Senhor, que esse teu filho e a tua filha estão apresentando, vai vir. Vai fechar esse negócio. O acordo vai ser determinado. E o milagre vai acontecer. Eu profetizo a porta de emprego se abrindo. Eu declaro agora, Senhor, que no nome de Jesus vai ter muitos clientes, vai ter muitos contratos, contatos, conexões. Vai, Senhor. O sobrenatural vai acontecer. E a bênção do Senhor vai vir sobre o teu filho e sobre a tua filha, Pai. Honra ele, Pai. E toda amarração, toda miséria, dívida, falência, escassez, deserto, humilhação financeira, vai cair por terra agora. E todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de rituais, Senhor, quebramos isso agora. Determinamos agora que esse demônio saia, em nome de Jesus, da vida financeira. E o milagre acontece agora. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos a bênção e a vitória na vida do teu filho e na vida da tua filha. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, irmãos? Olha só. Marca o seu joinha, marca o seu gostei. Semana que vem, estamos aí novamente, firmes e fortes. Você sabe que essa semana nós estamos viajando no Rio de Janeiro, né? Esse vídeo já foi gravado. Então, que você seja totalmente abençoado. Estou dizendo isso do Rio de Janeiro, porque pode ser que a gente, nessa próxima semana que vem, a gente estenda um pouquinho, demore mais chegar, mas o vídeo vai ser postado, tá bom? Então, vai ter uma semana toda, mas você fique ligado, que se não der para me fazer no monte aqui, der tempo de eu voltar, aonde eu estiver, seja no Rio de Janeiro, na estrada, na rua, vou parar, vou gravar, vou filmar ou entro ao vivo, mas o vídeo vai ser postado, tá bom? É sempre a vida de sacrifício, né? De preço, mas é isso daí. E Deus vai nos abençoar, tá bom? Então, fica com Deus, um forte abraço, um beijo no coração e você agora vai ficar com a vinheta para você contribuir, fazer o seu voto ou apenas abençoar, pastor, eu senti de abençoar. Já estou abençoando, mas senti mais agora, de abençoar mais. Então, que Deus possa abençoar você também, tá bom? Deus abençoe. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo, nas contas bancárias ou através do PIX. PIX Bradesco 62 984 93 31 00 PIX Caixa Econômica Pastor Eliseu Lustosa Arroba gmail.com Conta bancária da Caixa Econômica Federal Agência 1009 Conta corrente 3676 0 Dígito 5 Operação 001 Em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre Conta Caixa Econômica Agência 1009 Conta poupança 73442 Dígito 3 Operação 13 Em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre Banco do Brasil Agência 3656 Dígito 0 Conta corrente 30 384 Dígito 4 Em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre Conta banco Bradesco Agência 3345 Conta corrente 16390 Dígito 2 Temos também o Paypal No e-mail Pastor Pastor Eliseu Lustosa Arroba Gmail E você que quer fazer de fora do país Pode usar Wester Union Ou Monengram Não se esqueça de enviar o comprovante ou código pelo whatsapp 62 98610 2866 Desde já agradecemos Deus te abençoe e prospere Saludo 3 7 11 21 13 64